A comemoração do Diogo foi realmente excessiva? Felipe Franco fez cara de merda e foi um mau perdedor? Felipe Franco fez cara de merda Que teve influência dos juízes? Não foi nada disso E eu estou falando isso com uma pessoa que estava lá Eu trabalhei para a Massou Contest na cobertura, no evento Fiz as entrevistas, fotos e vídeos para eles Então eu vou falar, vou mostrar a minha opinião e a minha visão da história Sob a ótica de uma pessoa que estava realmente lá o tempo todo A gente era os primeiros a chegar, os últimos a sair Eu tive acesso a lugares que pouca gente teve Que era o backstage, era de pintura Pude conversar com os atletas ao longo do dia Logo após as prévias Pude ficar embaixo, literalmente embaixo do palco Eu fiquei ali Então eu estava, o palco era alto Eu ficava aqui, eu estava mais ou menos assim Então eu fiquei literalmente a dois metros dos atletas Eu estava muito perto Eu pude ver tudo com muito detalhe São três pontos principais que eu quero falar rapidamente nesse vídeo E quebrar esse paradigma todo aí Primeira coisa que eu quero deixar importante Que é fundamental Que é o objetivo principal desse vídeo é o seguinte Não podemos ter rivalidade tão grande de atletas no Brasil Não acho legal incentivar e alimentar esse tipo de rivalidade Não acho bom para o esporte Já é um esporte pequeno, já é um esporte com muito poucos fãs Temos poucos atletas brasileiros competindo em alto nível E a Men's Physique é uma das poucas categorias De todos os tempos que a gente teve dois atletas com grandes chances Se a gente foi top 10 ou top 5 no Olimpia Então a gente como fã do bodybuilding Como fã do fisiculturismo Como fã dos caras A gente devia não brigar e não discutir Mas sim se abraçar, se juntar Para dar força para que os dois vão competir bem no Olimpia Essa competição foi muito legal Foi histórica Foi a primeira competição de Men's Physique Pro no Brasil Foi uma chance única Foi praticamente um Mr. Olimpia Do Men's Physique brasileiro Foi a primeira de talvez algumas oportunidades Onde vários atletas de alto nível no Brasil Possam se enfrentar para o público E foi muito legal Tinha ali quem preferia o Diogo Quem preferia o Felipe A torcida, a gritaria Parecia um jogo de futebol Todo mundo incentivando E isso foi muito legal Foi muito emocionante Eu cobri vários campeonatos Cobri o Mr. Olimpia Cobri vários Nerd Classic Cobri o Campeonato Mundial Nunca Cobri alguns shows profissionais Nunca vi um clima Tão emocionante E nunca vi uma disputa tão acirrada E tão tensa Entre dois participantes A Manso Contest criou um hype Foi criando uma expectativa Em torno desse evento Ao longo dos meses Com muita divulgação Uma divulgação muito perfeita E por sinal Foi um campeonato muito bem organizado Tudo aconteceu na hora Muito respeito ao atleta Foi muito bom Foi realmente um marco Na história do Brasil Esse campeonato Manso Contest Mas esse assunto é para um outro vídeo O foco são os dois Eu não vou entrar muito Na parte técnica Eu tive acesso aos árbitros Conversei com alguns árbitros No final Eles me justificaram Explicaram Por que E o que determinou Esse tipo de resultado Na minha opinião pessoal Estava muito próximo Entre um e outro Foi pose a pose Se o Felipe tivesse vencido Teria sido justíssimo também E teria sido justificável Quero dizer o seguinte A gente poderia tecnicamente Justificar uma vitória do Felipe Franco Assim como a gente pode Tecnicamente justificar Uma vitória do Diogo Era muito próximo Não tinha Muito Podia ter sido para qualquer outro lado Assim como foram Algumas disputas Nesse Manso Contest Primeiro ponto Se esclarecido O Diogo foi arrogante Ele comemorou De forma excessiva Eu acho que não Na verdade Com certeza não Foi emocionante Por que Como eu falei Criou-se uma expectativa Ao longo do tempo Ao longo dos meses Quem era o melhor Menso Fizik brasileiro E já existe É impossível negar Que os dois São os maiores do Brasil E eles vêm Se enfrentando Há anos Tem uma história E todo mundo Queria ganhar Por que Era a primeira chance Que esses caras Tinham de ganhar Um campeonato Na frente da sua família Na frente dos seus amigos Na frente dos seus fãs E no seu país Então Era um campeonato Com um valor agregado Para os brasileiros Muito grande Todos eles queriam Muito ganhar E a gente percebeu A seriedade Com que eles enfrentavam Esse campeonato Na hora que eles subiram Ao palco Pouquíssimas vezes Eu vi atletas Agindo de maneira Tão profissional Dentro do palco Em cima do palco Quando eles eram chamados Para os confrontos Eles andavam De maneira Elegante Como pé da categoria Mas com um tom Muito sério Com um tom Muito profissional Cada pose Era feita Da melhor maneira possível Eles se esforçaram muito Eles deram 100% deles no palco Foi muito legal de ver Foi muito emocionante De ver No fim O Diogo acabou Levando vantagem De acordo com os árbitros Ele tinha um físico Um pouco mais balanceado Na proporção Frente e costas O Felipe Franco Era um pouco mais seco Mas o Diogo Tinha um pouco mais de volume Era um pouco mais balanceado O Felipe Franco Acabou deixando Transparecer Um pouco de esforço Nas poses Na hora do rosto O que não é muito Bem-vindo pelos árbitros Nas competições De Mense Fisic Mas como eu falei Foi muito próximo E a questão do Diogo Comemorar daquele jeito Ele estava extravasando Foi uma preparação muito dura A maneira como foi feita a divulgação Era um show muito esperado Era um show que se criou Muita expectativa Tinha muita pressão No ombro de cada um Vocês percebem que Quando ele foi anunciado Como vencedor Ele comemorou muito Porque tinha muito peso Nas costas dele Foi como se tirasse um caminhão Ali de cima dele Ele ficou aliviado Eu tenho pra mim aqui Eu não perguntei isso pra ele Mas provavelmente Ele não achava Que ele fosse ganhar Estava tão próximo E não sei Eu tenho isso pra mim Ele achava Pela reação dele Ele tinha quase certeza Que ele não iria vencer Aquele show E quando ele foi anunciado Vencedor Ele explodiu Ele desabou Ele extravasou O máximo que ele podia Pra quem fala Que ele foi arrogante E viu um vídeo Que ele parece gritando E pulando Quem assistir o vídeo inteiro E pegar essa imagem Em poucos segundos Ele vai lá Abraça o Felipe Franco Fala alguma coisa pra ele Dá os parabéns Não foi uma atitude Arrogante de maneira nenhuma Eu entrevistei o Diogo Logo após Eu tava entrevistando Os campeões Algumas celebridades Eu entrevistei o Diogo Logo após A vitória E ele passou uma mensagem Bem legal Falou uma coisa bem legal Sobre o Felipe Sobre tudo isso O Felipe apresentou Um físico excepcional E a batalha Foi completamente árdua Se a competição Fosse para o Felipe Seria justa Foi pra mim Foi justa Da mesma forma São mínimos detalhes Que definem uma competição Então Vocês viram ali Uma batalha Completamente acirrada Foi tudo muito disputado Mas O que prevalece depois Fora do palco É a amizade É o companheirismo São as brincadeiras Eu acho que isso é o mais importante Nesse esporte Que é o fisiculturismo Então vocês viram Muito legal A atitude dele Ele soltou depois Um snap no Instagram Também Falando Mais alguma coisa Pra reforçar Mais ainda Que o Felipe Franco Também tá tranquilo Que não tem problema nenhum Que eles são Bons camaradas E competidores E que todo mundo Devia ficar numa boa É que o Felipe Franco Acabou de mandar uma mensagem Lá no post Do Diogo Elogiando o Diogo Vejam só Diogão está blocado Bro Congrats man Chaim Canal top E Deus parabéns Pro Diogo Então também Uma atitude muito legal Do Felipe Muito profissional E reforçando Nunca vi dois caras Encararem um confronto desse Com tanto profissionalismo Foi muito bonito de ver O segundo ponto Então eu acho que esse ponto A gente Totalmente esclarecido É compreensível Que o cara se exalte Porque tinha muita pressão Muita coisa em jogo E foi criada uma expectativa Muito grande Em cima disso Por isso Provavelmente Que ele Teve aquela comemoração E foi legal Por que o cara Não pode comemorar O cara tem que ser Tem que pedir desculpa Oh ganhei de você Cara Desculpa Ganhei Sinto muito Não Ele ganhou Ele comemorou Ele tinha família Tinha fãs Tinha os patrões dele ali Assim como o Felipe Também tinha E provavelmente Ele teria feito Tinha uma atitude Muito parecida Com a do Diogo Uma comemoração Muito forte Natural Gente Por favor Não tentem criar Uma tempestade Em cima disso Porque não precisa Tá tudo muito chato Não se pode fazer Mais nada Também Foi Não faltou respeito De maneira nenhuma O segundo ponto É um ponto mais Delicado Por que mais delicado Porque Eu tenho muita intimidade Com o Diogo Eu já convivi Muito tempo com ele A gente trabalhou junto Na mesma empresa Na probiótica E o que me dá Um pouco mais de liberdade Para falar e conversar O Felipe Franco Eu conheço pouco A gente Conversou poucas vezes Mas O que dá para perceber Ainda mais nesse momento Que eu estive mais perto Eu pude passar horas ali Sempre observando Aquela imagem Se exuda Não sei o que acontece Mas Quando a gente Observa o cara de perto E por mais tempo Não é nada disso É um cara bem tranquilo Bem gente boa Brinca Conversa Enfim No final do campeonato Eu queria conversar com ele Mas ele já saiu correndo Para trás do palco O pessoal da equipe dele Já blindou Até tentar Falar com ele Mas assim Eu vi ele conversando Ali com O Júlio César E ele estava Com um semblante Chateado Então Não sei Eu não achei certo Não achei que seria legal Tentar forçar Uma entrevista Ou palavra Naquele momento Sobre a cara de merda Que ele fez Muita gente falou Ah tu fez cara de merda Não levou bem Não gostou da derrota Foi mal perdedor Gente Também não foi isso Não distorçam a realidade Não distorçam os fatos Por favor A única pessoa Que fica feliz Quando perde É o cara É o atleta Que não é profissional Ou que não encara Com o amor esporte Que ele faz Todo mundo Que encara Com o amor esporte Que ele faz Fica puto com a derrota Fica mal com a derrota Ainda mais Quando a competição É tão importante assim A maneira Como ele expressa isso Vai de cada um Mas a realidade é essa Todo mundo Que não consegue O objetivo que ele tinha Que fica em segundo Fica muito Muito Eu já passei por isso Em competições de powerlifting Mundiais Que eu fui Fiquei em segundo Foram meses de preparação Muito dinheiro investido Tempo perdido com a família A viagem em si A expectativa E você vai lá E É superado por alguém É muito triste É uma sensação Muito ruim Só quem já passou por isso sabe E quem realmente ama o esporte Ama o que faz Fica bravo E natural Então mais uma coisa Uma reação natural Uma reação humana Do cara Que está ali Porque ama o esporte Porque gosta Não dá para crucificar o cara Também por isso Acho muito injusto Terceiro ponto Terceiro ponto importante Para finalizar o vídeo Rapidinho Disseram que foi roubada Porque o cara que venceu Era o mesmo cara Que era da empresa Que patrocina Galera É o seguinte A final Do amador Isso É muito fácil Criticar Quem viu só uma parte Do show Quem não esteve lá Para ver o show todo Quem não acompanhou A cobertura De todo o evento O biquíni profissional Também tinha atletas Do patrocinador principal Da integral médica Mas quem venceu Foi o menino da probiótica Minha colega da probiótica A Isa Piscine A probiótica Não entrou com um centavo De participação Na competição Quem ganhou a categoria Wellness Overall A coroa Uma coroa com joias Que custa uma fortuna Foi a Jay Ender Que é da probiótica Que também Enfim Que não participou Não tinha patrocínio Nenhum no campeonato O Overall Amador Do bodybuilding Open Que ficou entre Fabrício Moreira E o James Bond O James Bond É integral médica Ele estava Dava dois Fabrício Moreira Quem ganhou Fabrício Moreira Se o James Bond Ganhasse Ele ganharia o Procard E ele estaria Estaria com o físico Pronto Há alguns meses Do Olympia Com condições De competir Em vários Shows Open Venceu algum show Ou pelo menos Pontuar bastante E provavelmente Conseguiria a primeira Vaga no Olympia No primeiro ano De profissional Mas ele acabou Não ganhando profissional Deram para um cara Com a metade Do volume dele Também Mais um caso Foi polêmico Foi discutível Muito próximo Um do outro As qualidades Que o James Bond Tinha Eram diferentes As qualidades Que o Fabrício Moreira Tinha Seria totalmente Justificável Se o James Ganhasse Assim como Justificável Que o menino Ganhou Bodybuilding É um esporte Muito técnico Com muitas nuances Muito difícil De ser julgado A gente tem que Pôr literalmente Realmente a razão Na frente da emoção E pensar bem Então Todos esses fatores Mostram que Bom A Midway Que patrocina o Felipe Também é patrocinadora Mundial Da Monster Contact Então não dá para Confundir as coisas Gente Os fãs levam muito Na emoção E começam a querer Procurar Argumentos Que não são cabíveis Que não se encaixam Na realidade do esporte A questão é toda essa Foi uma competição De altíssimo nível Com vários Caras brasileiros Muito bons Com esses dois Competindo No primeiro e segundo Esses dois com certeza Farão top 10 Do Olympia No mínimo E o que eu peço Para vocês agora Fãs do esporte Fãs do Bodybuilding É que se juntem a mim Se juntem a todos Que amam o esporte E que apoiem os dois Não vamos ficar Com cada um de um lado Vamos deixar os dois juntos Porque os dois juntos São o Brasil Os dois juntos São o nosso fisiculturismo O nosso Bodybuilding No Olympia E a nossa chance De ter dois caras No top 10 do Olympia Quem sabe Não ter um cara No top 5 Top 6 Ou os dois Mas é muito importante Nosso papel de fã É dar apoio E suporte E não ficar criando Briguinha entre um e outro Os dois são bons amigos Os dois conversaram Não tem problema nenhum Entre os dois E eu espero que não tenha Problema nenhum Entre os fãs de cada um Porque nós somos fãs E precisamos nos unir Para que o esporte cresça Eu sou Miguel Achain E esse é o Diário do Culturismo Até a próxima E esse é o Diário do Culturismo E esse é o Diário do Culturismo Obrigado.